O Câmara Ligada está de volta, hoje discutindo atitudes ecológicas. Numa pesquisa recente, os jovens demonstraram ter uma visão de que quando o assunto é preservação ambiental, eles são os mais ativos. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver a reportagem. Você sabe o que é sustentabilidade? Não. Sei, sim. Você tira o que você precisa, mas colocando sempre o retorno ali para que não falte. Buscar o que tem na natureza, extrativismo, sem prejudicá-la. O conceito de sustentabilidade está relacionado à manutenção do desenvolvimento e também relacionado a um modo sustentável de manter os modos de produção, de geração de riquezas. É poder desenvolver o país, as pessoas, mas cuidando do meio ambiente ao mesmo tempo. Mudar nossos hábitos diários para diminuir o impacto ambiental é muito importante. Mas alguns jovens acham que isso não é suficiente. Para ajudar na preservação do meio ambiente, eles se engajam em movimentos organizados e ações de conscientização. Não é preciso ser de uma grande ONG para se engajar na luta pela preservação ambiental. No Brasil, jovens de várias cidades se organizam espontaneamente. Reunidos em pequenos grupos, eles promovem debates nas escolas e ações em conjunto. Se eu não assumir a minha responsabilidade, eu nunca vou conseguir fazer com que os outros percebam que eles também fazem parte desse contexto todo, do coletivo. E que cada um, assumindo a sua responsabilidade, no coletivo, podemos resolver o problema. Se a gente começar a criar ideologias agora, a criar movimentos, formas de reivindicar o que a gente não acha que está correto, no futuro isso vai facilitar o processo. O jovem não é só o futuro da nação, o jovem é o presente, o jovem está aqui. Em grupo é mais fácil tudo, porque tem várias cabeças para pensar, várias ideias e o objetivo, o meu objetivo se junta com o outro e vai formando vários objetivos e se torna um coletivo de jovens. Daniela, como é que você começou o seu envolvimento? Você tem só 22 anos. Como é que você se envolveu com a causa ecológica? Bom, eu comecei como cyberativista, entrando no site, participando das petições e campanhas que o Greenpeace propunha. E aí, por uma coincidência, uma vez uma menina na faculdade chegou, eu tinha uma camiseta do Greenpeace, ela falou, Ah, você gosta? Eu falei, eu gosto, acho legal. Ah, então você não quer trabalhar lá? Eu estou saindo, indo para outro emprego, eu trabalho lá. E aí foi amor à primeira vista, porque eu comecei a trabalhar lá. Aí é voluntariado também, porque eu trabalho durante a semana e no final de semana eu sou voluntária. Então, assim, eu acho que é uma dedicação que eu só tenho a ganhar com ela. Hugo, você acha que a atitude dos jovens vai ter condição de mudar o futuro, mudar a rota que estava traçada para o nosso planeta? Depende de todos nós. Se nós vamos conseguir nos equilibrar com o planeta, que é quem dá as regras, porque, na verdade, esse é um ponto importante. A gente está ameaçado porque a gente decidiu abrir guerra contra o planeta, esfacelando os processos que mantêm as nossas vidas. O meu coração e o coração de vocês só bate porque tem um ser vivo na Terra, que são as plantas, que armazenam a luz do Sol. O oxigênio que nós estamos respirando agora é produzido pelas plantas dos oceanos. Então, essa atitude tem que mudar. A gente tem que entender que o planeta é finito e que não faz o menor sentido manter um sistema crescente de coisas e pessoas desnecessárias, um desperdício enorme que nós adotamos dentro de um sistema não crescente, que é a Terra. Tem economistas que escreveram que o mundo cresce. O mundo não cresce. A Terra será sempre do mesmo tamanho. Bom, já que a gente está falando de atitudes coletivas, eu quero saber, deputado, o que está rolando lá na Comissão de Meio Ambiente? Quais são os assuntos, as questões mais polêmicas que estão por lá? Olha, sem dúvida, um dos temas que é mais palpitante é exatamente o das mudanças climáticas. E a Comissão de Meio Ambiente, essa semana, inclusive, aprovou um Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, um projeto muito importante. E fizemos também o lançamento de duas ferramentas na internet extremamente importantes, que é o E-Democracia. É uma ferramenta da casa, da Câmara dos Deputados. Deixa eu mostrar aqui para uma câmera. Essa ferramenta é uma comunidade virtual, é uma espécie de Orkut, onde as pessoas, os jovens, as pessoas de todas as idades, vão poder, pela internet, participar do que está sendo discutido, debatido na Câmara Federal, sobre determinado assunto. Nós estimulamos a Câmara para que o primeiro assunto fosse mudanças climáticas. Esse portal eletrônico, essa comunidade virtual, ela foi lançada essa semana, ao mesmo tempo que nós lançamos também o blog da Comissão de Meio Ambiente. Que é por onde as pessoas vão poder conhecer o que está sendo discutido, debatido e participar. Ou seja, é o poder democrático, o poder representativo, também aumentando a participação popular, sendo cada vez mais participativo. Então, o endereço do deputado é edemocracia.câmara.gov.br, é isso? Isso mesmo, né? Pode falar você. Meu nome é André, pergunta para a banda, sou voluntário na ONG Ação Esperança. Gostaria de parabenizar, Henrique, o trabalho de vocês, um ótimo exemplo. E queria saber se, com isso, com esse trabalho de reciclagem de instrumentos, pode ser um exemplo para que outras bandas também façam essa mesma coisa? Obrigado, André, pelo incentivo aí. Esse trabalho... Obrigado, Doutor. Esse trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho 100%... Quando a gente cria um instrumento musical, tem muitas pessoas que falam assim, ah, vocês patentiam? Não. E disponibiliza. Tem grupos musicais que falam, ah, eu queria que vocês fizessem um instrumento, um tambor, parecido com aqueles que vocês fazem na banda. A gente não pode fazer, a gente faz um igual. Tem surgindo muito efeito de outros grupos também, querer um pouco abraçar essa linguagem dos instrumentos reutilizados, né? Então, a gente tem efeito, estamos semeando esse espaço aí. Pergunta? Para a Daniela. Como é seu nome? Meu nome é Luiz Henrique, sou do Centro de Ensino Médio de São Mambaia, de 414. No meu projeto, estou trabalhando sobre o aterro sanitário. E, dentro do estudo do aterro sanitário, eu vi que em países subdesenvolvidos, como Portugal, um grande exemplo, eles aproveitam o lixo, os gases surtidos pelo lixo, e eles tornam eles em energia. Quando que vão trazer isso para o Brasil, especificadamente para o Distrito Federal? Então, é o seguinte, aqui, como o deputado disse, a gente tem uma matriz energética até razoável já, mas, sem dúvida, falta investimento em energias renováveis, tá? Esse tipo de geração de energia que você está falando é legal também, mas existem outras, como a solar e a eólica, que são mais proveitosas, geram mais empregos, e, sem dúvida, colaboram muito com a redução do aquecimento global. Então, é questão de cobrar, como eu estava dizendo para a Gabriela, cobrar mesmo, e contar que o governo facilite também a entrada desses investimentos aqui no país. Mais pergunta? Meu nome é Gabriela, sou aluna do Colégio 414 de São Mambaia. O senhor José Araucino, morador do sul do Piauí, construiu um aquecedor solar com materiais de baixo custo. Eu gostaria de saber por que isso não passa para a gente em horário nobre, por que isso não é divulgado? Na televisão, quer falar, Hugo? Aqui, Hugo, microfone. É, isso é uma questão importante. A gente tem um modelo muito complicado. A gente tem um modelo assim, se falta energia, é porque falta produção de energia. Não é porque a gente desperdiça a energia. 50% da energia produzida no planeta é desperdiçada inutilmente. Só para deixar as luzinhas vermelhas dos aparelhos acesas, é 10% da energia produzida. Se você fizesse atualização tecnológica das linhas de transmissão de energia elétrica no Brasil, das usinas hidrelétricas, você adicionaria uma oferta 50% mais. Precisaria construir nenhuma usina na Amazônia, pressionando o meio ambiente. A mesma lógica que nós temos é, se há fome no mundo, é porque falta produção de alimentos. E não porque a gente joga um quarto da comida no lixo, porque existe ineficiência, desperdício, etc. Nós estamos nos comportando no planeta como pragas. A gente acha que o planeta é inesgotável. Os economistas acreditam que a economia pode ser maior que o planeta. Então, tem todo um jogo de interesses que acabam determinando que essas coisas não venham à tona. E como a Daniele falou, depende de nós. Cobrar. Sua pergunta. Meu nome é Pedro, sou do Sede 1 do Cruzeiro. Minha pergunta é para o deputado. Assim, vocês já tiveram uma ideia, como nos países mais desenvolvidos, como o Japão, a China, que fizeram plantações e terraços de apartamentos. E aqui no DF, já notei que está sendo uma indústria muito grande de engenharia moderna. Vocês já tiveram essa ideia de plantações? Plantar no terraço? É, dos prédios. Nas varandas. A gente está até com uma exposição aqui na Câmara sobre isso. Isso. Olha, o Brasil tem uma extensão territorial muito grande. No Japão, eles recorrem a esse recurso exatamente porque lá eles têm uma quantidade muito pequena de área agricultável. Aqui, a gente tem um estoque de terra muito grande ainda para produzir. No entanto, existem já experiências no Brasil. E eu acho que tudo que pode ser feito para produzir, protegendo a natureza, tem que ser feito. Porque o grande desafio é esse. Nós temos a necessidade de aumentar a produção. Porque a cada 10 anos nascem um bilhão de pessoas. Então, nós precisamos aumentar a produção, mas por meio de negócios ambientalmente corretos. Aumentando, portanto, a proteção também. Deputado, aproveita e fala para a gente da PEC do Cerrado. Hoje, o Centro-Oeste é o maior produtor brasileiro de soja. É a região que mais produz soja. Como é que a gente cruza essa relação entre produzir mais e preservar o Cerrado, que ainda não está preservado? Muito bem. Dos biomas que nós temos, os seis que foram colocados daqui a pouco, três estão protegidos pela Constituição Federal, que é a Amazônia, a Mata Atlântica e o Pantanal. Os outros três não estão, que é exatamente o Cerrado, a Caatinga e os Pampas. Existe uma PEC no Congresso, aqui na Câmara, que está tramitando, essa semana teve, inclusive, uma audiência pública muito interessante, que constitucionaliza, que leva para o manto constitucional, o beoma Cerrado e Caatinga. O Cerrado, como você falou, só aqui nessa área de terra tem as três maiores nascentes, as maiores nascentes dos maiores rios da América Latina, que é exatamente a Amazônica, Tocantins, a do São Francisco e a do Rio Prata. A água é um bem que não é estanque, ele perpassa fronteiras, ele entra no subsolo e forma os aquíferos, como o aquífero Guarani. Então, evidentemente, a gente tem que ter essa percepção, que nós não temos mais águas. Nós temos a mesma água que batizou Jesus Cristo lá no Rio Jordão há milênios, é a mesma água de hoje. O ambiente, tudo vem da natureza e, como foi dito, tudo volta para a natureza. Nós temos que ter a percepção de proteger o ambiente, produzindo mais, mas protegendo mais. E essa PEC, ela será votada em breve e vai dar à Caatinga e ao Cerrado mais proteção, porque ela vai fazer parte da nossa Constituição Federal, ela vai fazer parte da lei maior, assim como hoje estão os outros biomas. Muito obrigada a todos. Nosso programa está chegando ao fim. Hoje nós conversamos sobre atitudes que podem contribuir para preservar o meio ambiente. Você que está em casa, liga lá, entra lá no camaraligada.com.br para você ver o trabalho do Rafael e da Adriana. Eles atualizaram o nosso blog hoje. Muito obrigada a vocês dois. Obrigada, Hugo. Obrigada, deputado Roberto. Obrigada, Junai. Raul no Beco. Obrigada, Daniela. Muito obrigada a essa plateia maravilhosa. Você também pode assistir qualquer programa, Câmara Ligada na Íntegra. Você pode entrar no câmara.gov.br, entrar no site da Câmara, da TV e assistir qualquer programa, Câmara Ligada na Íntegra. Tá bom? Estamos te esperando. Muito obrigada a todos vocês. Raul no Beco, encerra o nosso programa agora. Para você que está em casa, um beijo e até mais. Raul no Beco agradece a vibração de todos. Muito obrigado, galera do Cruzeiro. Galera de São Bambaia, muito obrigado. Pessoal da TV Câmara, muito obrigado pelo convite. Quem quiser saber mais do Raul no Beco, www.rauno.blogspot.com MySpace também, barra Raul no Beco, galera. Vamos chegar junto e curtir o som. Vamos falar do maior bem da natureza, que é a água. O nosso maior tesouro. E fumar é que é do mar, que os pescadores retiram seus peixes. O seu fio é a torreta, com torcida organizada. Sem briga e nem borra, a moçada vibre e rola. Pipando grandes bolas, não importa se é direita, não importa se é esquerda. É só botar pra dentro e sentir a emoção. Dropando as mãos com o coração. Não, não, eu só quero dizer a sensação. E dropar. Pipa, maraca, prainhas, noronha. Olha o enjo. Olha a galera. Do super inteirada, pois não paga na internet. Alegria, gira, tem. Omi Raul no Beco, dizendo que homem bebe, que vende até o dedo. Pra tomar uma lavada e ganhar o campeonato. Eu só quero dizer a sensação. E dropar. Pipa, maraca, prainhas, noronha. Moronha, moronha. Eu queria chamar meu irmão aqui. 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 Eu posso chegar aqui junto aqui com a gente. Pode vir você também, meu bro. Essa que é a vibração, vai começar os dois, os dois A gente quer do cerrado, o verso das águas Agora pra todo mundo cantar com a gente Aqui tá tudo misturado, é cruzeiro seu papai Todo mundo no cerrado, todo mundo nesse geral É cruzeiro seu papai Vem preso, vem preso Vem preso Vem preso Vem preso A gente aqui reunido queria pedir pra Iemanjá Salvar todas as águas Abençoar o Brasil Aquífero Guarani Nosso oceano Atlântico Nossos rios E o Amazônia, o mar do mundo É nóis Viva o cerrado E do cerrado Nós íamos aqui Nós íamos aqui Vem preso Vem preso Aeto 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 porque abordar um tema como o meio ambiente, num tempo em que a gente vive, onde a degradação está sempre constante, é muito gratificante para os jovens debater com os convidados, os deputados, é fantástico o tema desse. Os jovens estão muito interessados em discutir o seu presente, o seu futuro, e um programa desse, descontraído, divertido, inteligente, com a participação deles, sobretudo com a interatividade deles, é um exemplo que a Câmara dos Deputados dá para todas as outras instituições públicas do país. Ah, muito interessante, a gente acabou aprendendo muitas coisas sobre a ecologia, sobre não desperdiçar lixo e tudo mais. O jovem, ele tem esse potencial de mostrar para os pais como transformar, então esse programa, unindo os deputados, os jovens, é fantástico, parabéns, vibration. Gostei muito pra caramba, teve animação e falando de uma coisa muito importante, que é para a sociedade, como meio ambiente. Pô, vida longa, câmera ligada. Obrigada. Obrigada.